Hoje, 22 de abril, é o dia do descobrimento do Brasil, quando não havia os portugueses chegaram aqui. Mas os historiadores refletem se o acontecimento é realmente motivo para ser celebrado. Uma data que já foi considerada feriado nacional até 1930. O descobrimento do Brasil, que ocorreu oficialmente em 22 de abril de 1500, marcando a chegada dos portugueses no país, no período das grandes navegações. Mas o termo já vem sendo questionado por estudiosos há algum tempo. Eles interrogam como o Brasil pode ter sido descoberto se antes do desembarque do navegador Pedro Álvares Cabral, já havia cerca de 5 milhões de índios habitando as terras brasileiras. O historiador José Nias Silva comenta a importância de ter um pensamento crítico a respeito desse momento histórico e buscar novas interpretações sobre ele. Com o tempo, essa data vai sofrendo um processo de cristalização, ela vai se tornando uma data emblemática para legitimar esse poder colonial, mas que, sobretudo, à luz do século XX, e a partir, em grande parte, dos anos 70 do século XX, essa data entra em confronto direto com o presente. O presente que quer buscar uma nova interpretação, que quer enxergar os traumas e marcas profundas desse processo de colonização, que não podemos deixar de esquecer o escravismo, não podemos deixar de esquecer o extermínio e o genocídio das populações indígenas, que não podemos deixar de esquecer todo um processo e todo um projeto de domínio que se estabeleceu nessas terras. Então, o sentido dessa data de 22 de abril é um sentido para que possamos, em grande parte, pensar as consequências dessa colonização, o que ela trouxe de pontos que, de alguma maneira, marcaram e ainda se reproduzem, em grande parte, na nossa história. O encontro entre brancos e índios teve um início pacífico, com trocas de presente e festividades, mas a história não terminou bem. Em seguida, vieram os conflitos e o extermínio da primeira população do Brasil. O professor de História, Elcio Carvalho, faz uma reflexão sobre a colonização portuguesa no Brasil, que, além de povoar, explorou e dominou a população indígena. Cinco séculos nos separam daquele 22 de abril de 1500. No olhar do europeu, uma terra chã e muito formosa. Já para os nativos, a sua grande casa. O tempo passou. Flora, flora, fauna e costumes foram alterados, adaptados ao cotidiano dos novos moradores. A dominação, digo, colonização, impôs um sistema agrário, exportador e dependente. Até hoje funcionamos assim. Somos dotados dos melhores recursos que a natureza pode oferecer. Mas o que fazemos é desperdiçar essa oferta. Nossa gente é uma mistura intercontinental, o que nos faz diferentes. Sim, somos diferentes. Não temos uma identidade. Temos muitas. Ser brasileiro nos orgulha. Mas nem sempre foi assim. Pois nos tempos coloniais, ser brasileiro era motivo de rebaixamento social. Hoje, apesar de muitas coisas que nos desagradam, temos uma história interessante para contar. Uma história feita de muito sangue, suor e lágrimas. Mas, mesmo com tudo isso, uma história que nos orgulha. Pois os obstáculos que nos foram impostos ao longo do tempo não nos impediram de avançar. Somos um povo agradável. Prova disso é que somos um lugar visitado por muitos. Muitos nos visitam pela nossa dança, pela nossa comida, enfim, pelo nosso jeito brasileiro de ser. Então, nesse 22 de abril, mesmo com todas as dificuldades que nós passamos, continuamos desfrutando de nossas riquezas naturais, da nossa cultura, da nossa brasilidade.